Vá novos! É! Niche! É! 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 Ao vivo! É! Caralho! 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 O que é isso? A Nisa não está brincando não, né? A Nisa, isso aqui. A Nisa, a Nisa, a Nisa. Olha, olha o que ele está fazendo. Ele quer o meu. Ele quer o nosso olho. A Nisa, a Nisa. 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 A Nisa. Não, não, não. Um momento aí, cara. Nossa, o louco todo. Ao vivo Aqui fome Aqui 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 Obrigado. 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 Obrigado.